Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de memória ou até a falência múltipla de alguns órgãos. Mas se você estiver mesmo preocupada com isso, lembre-se, mais vale um peso na consciência do que um peso na parte interna de suas coxas. Eu particularmente prefiro definhar igual o algemeagol e ter uma morte horrível a viver uma vida acima do meu peso. Segundo D, doce de leite. Mesmo com uma dieta rigorosa, às vezes a gente tem que usar artifícios açucarados para chamar a atenção de nossos homens quando estamos na cozinha. Nada melhor do que uma boa catfight de duas garotas besuntadas em geleia de morango. Mas se você não tiver uma amiga disponível, pode recorrer ao bom e velho doce de leite. Ele também pode servir para momentos mais quentes, quando seu namorado estiver com a boca seca e não tiver nada para substituir aquela cusparada. Terceiro D, diversão. Não há nada que os homens gostem mais na vida do que de outros homens. Se você quiser voltar a ter uma boa relação com seu namorado depois do pequeno desentendimento, prepare uma noite especial para a turma. Eles podem fazer um campeonato de Playstation ou assistir o UFC Sem Limites na rede TV. Opa, o suquinho. Suquinho. Valeu. Suquinho. Suquinho da manha. Tá gostando? O que tu botou aqui? Tu menstruou aqui dentro e tu botou o colante. Na moral. Vai, vai. Deixa eu dar uma forcinha para tu ir mais rápido. Um, dois, três e... Foi! Pipoca é o que tu te preferido do meu homem. E o seu? Estou, piruetou. Tem esse pipo. Só pipoca. Opa! Larga, pô. Cadê o doce de leite? Ué, acabou. Eu comi. Tem doce de leite, não? Tem doce de leite, não? Acabou. Acabou a pipoca aqui, ó. Caiu. Ih, caiu. Tá caindo, amor. Tá furado. Tá caindo. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, caiu. E como já dizia minha mãe, mesmo que digam por aí que você é capacho, isso é intriga, recalque e inveja de mulher macho. Um beijo e até o próximo programa. Amém, você vai lá ontem? Ele falou assim.